Satanás está preparando o mundo para a aparição do anticristo. O cenário está pronto. A Europa será o centro de sua atuação. Sei que vocês gostam de se divertir, acompanhar esportes e jogar eletrônicos, mas quero despertar vocês porque vocês são a geração que Satanás quer ganhar. Ele quer milhares de pessoas massificadas. Para isso, tira o gosto da leitura para que possa dominar as mentes das pessoas. Pelo fato de os jovens de hoje não lerem, não têm a capacidade de analisar e ver as coisas como de fato são. Quando não lemos, uma parte do cérebro que é responsável pelo senso crítico, deixa de ser estimulada. Então, uma das ferramentas é mudar essa tendência e passarmos a ler. Tem de se esforçar. Quem não se esforçar, cairá na armadilha do anticristo. Leiam a Bíblia. Nos últimos anos desta era, teremos o cumprimento da profecia das setenta semanas de Daniel. Falta apenas uma semana, que equivale a sete anos para que se cumpra a promessa da volta do Senhor. Mas ninguém sabe o momento em que esses últimos sete anos começarão a ser contados. O tempo que temos para nos preparar é agora. Deus agirá conforme o progresso da igreja. Neste tempo, aparecerá um político muito influente e trará paz para o mundo. No meio dos sete anos, esse político será morto e todos acompanharão o seu velório ao vivo. As redes de televisão e redes de mídias sociais estarão noticiando a morte do grande político que trouxe paz ao mundo. Nesse momento, ocorrerá o arrebatamento. Quem amadurecer antes, será arrebatado antes da grande tribulação que virá logo após esse evento. Haverá dois tipos de arrebatamento. Um ocorrerá antes da metade da última semana. Uma minoria será arrebatada nesse momento. Serão o que a Bíblia chama de primícias. Antes da grande tribulação, serão arrebatados direto ao trono de Deus. Eles serão também o filho varão de Apocalipse 12. Os que não amadurecerem, os que não buscam o Senhor, não ficam nas reuniões, não se santificam, não serão arrebatados antes, mas passarão pela grande tribulação. No final dos três anos e meio, então todos os cristãos serão arrebatados para as nuvens, para estarem junto com o Senhor nos ares, e estarão ali para o tribunal de Cristo. Ali não será julgado se irão para o lago de fogo ou não. Os que já creram no Senhor não irão mais para o lago de fogo. Aqueles que não receberam Jesus serão julgados diante do grande trono branco. Ali, os que não receberam o Senhor não terão seus nomes inscritos no Livro da Vida e serão lançados no Lago de Fogo. Por isso, é importante que vocês tenham certeza da sua salvação em Cristo. Espero que todos tenham certeza de que seus nomes estão no Livro da Vida. Se você não tem certeza, peça ajuda ainda hoje aos irmãos da sua congregação e ore com eles. Então, os que não tiverem seu nome no Livro da Vida serão lançados no Lago de Fogo. Esse julgamento será mera formalidade, porque os que estão diante do trono branco já não foram arrebatados antes do início da grande tribulação. Todos os vencedores que já morreram serão ressuscitados primeiro, e os vivos que forem vencedores serão arrebatados para o trono de Deus. Os que não forem vencedores terão de esperar o final dos três anos e meio para ser arrebatados e se encontrar com o restante dos cristãos que também serão arrebatados para os ares, para o tribunal de Cristo. Nesse momento, alguns que passaram pela grande tribulação serão vencedores e entrarão para o reino milenar. Isso é um incentivo para buscar ao Senhor hoje. Já os incrédulos serão ressuscitados diretamente para o grande trono branco após os mil anos do reino milenar. Isso ocorrerá no momento do arrebatamento. O dragão está marcando a mulher. Se Satanás está marcando você o tempo todo, se você se sente desencorajado, atacado por Satanás, esse é um bom sinal. Satanás está querendo impedir que o filho varão prevaleça. Quando o filho varão é arrebatado, a grande tribulação se inicia e durará por três anos e meio. O Senhor virá secretamente para buscar os vencedores, e o restante que ficará na terra será apenas os cristãos mais fracos, que não amadureceram. Aquele político será morto e ressuscitará como o anticristo. Ele perseguirá os judeus e os cristãos. Os que ficarem não conseguirão prevalecer contra o poder do anticristo. Veja o que diz Apocalipse capítulo 13 versículos de 11 ao 15. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Essa outra besta é o falso profeta, o ajudante do anticristo. Ele obriga a todos a adorar o anticristo e faz muitos sinais e milagres. Hoje muitos cristãos seguem os milagres e grandes sinais. Estes serão presas fáceis para o anticristo e o falso profeta. A imagem da besta terá vida. Imagino que seja algo da robótica de hoje com maior sofisticação. Está bem claro que será uma inteligência artificial comandada pelo anticristo. Versículo 16 diz E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Essa marca determinará quem poderá comprar ou vender. Estes terão de ser ajudados pelos incrédulos que estiverem na terra na época. Sinto que essa marca não é um chip ou uma tecnologia como muitos especulam. Creio que a marca da besta é fazer todos pensarem da mesma maneira. A mão representa o que você faz e a cabeça representa o que você pensa. Hoje, entramos em uma nova era da ciência e da tecnologia. A implantação de chips cerebrais, uma vez relegada ao reino da ficção científica, agora está se tornando uma realidade. Empresas como a Neuralink, de Elon Musk, estão na vanguarda dessa revolução, com o objetivo de tratar doenças neurológicas e, eventualmente, expandir as capacidades humanas. Mas, como acontece com qualquer avanço tecnológico, surgem preocupações. Alguns temem que essa tecnologia possa ser usada para controlar a mente das pessoas. Há quem diga que isso poderia ser usado pelo anticristo para controlar as massas. Não fique triste por não ser como seus colegas. Você é diferente. Se seus amigos te consideram um deles, eu temo que você tenha a marca da besta em você. Se você é convidado para as baladas e coisas do mundo, você está igual a eles. Não se vê a marca de Cristo em você. Você não tem uma marca que te diferencia deles. Olha o que diz Gálatas 6, 17. Daqui em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quero pensar como Jesus pensa, como os irmãos pensam, como a igreja pensa. Minha mão tenham as marcas de Jesus. Inculcar é meter na cabeça. Temos de falar essa palavra em todo o tempo. Essa palavra deve ser sinal na mão e na fronte. O que pensamos e fazemos deve ser o que está na palavra de Deus. Não são as ideologias de hoje, mas a palavra de Deus. Essa é a vacina para nós hoje. Queremos pensar o que Deus pensa e fazer o que Deus faz. Deus está preparando você para ser arrebatado. Você recebeu Jesus e começou o processo da plena salvação de Deus. Você foi perdoado dos seus pecados, foi reconciliado com Deus e é aceito por Deus em sua presença. Jesus é o seu advogado de defesa junto ao Pai. Ele nos separa e coloca dentro de nós o seu elemento. Por sua transformação, a reprodução em massa de Jesus será feita. Hoje ele é o nosso protótipo e estamos sendo feitos iguais a ele. Hoje estamos ganhando a forma de Cristo. Apenas os que tiverem a forma de Cristo serão arrebatados. Após a conformação, seremos glorificados. Hoje ninguém pode ver Cristo em nós, mas quando ele voltar, será visto saindo de nós. Ele está em nosso interior, mas quando voltar, ocorrerá conosco o que ocorreu com Jesus no monte da transfiguração. As pessoas verão a glória de Deus em nós. Oh! Aleluia! Hoje somos iguais às pessoas. Deus está operando a santificação em nós. A santificação objetiva é exterior e tem a ver com a nossa posição. Estávamos no mundo como todas as pessoas, mas fomos separados do mundo. Quando estamos com as pessoas, parece que somos iguais às pessoas no mundo. Deus então está operando a santificação subjetiva, ou seja, a nossa separação mudando o nosso interior. São as marcas de Jesus em nós. Quando Jesus vier para nos arrebatar, estaremos bem identificados com as marcas de Jesus. Irmãos, Igreja do Senhor, deixem que o Senhor coloque em vocês as suas marcas.